A CIDADE NO BRASIL 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 Você vai ter mais tempo? Vá, vá. Vá! Vá no meu filho! Não, não. Vá no meu filho, eu não vou. Vá no meu filho? Você já deu a mim! Vá no meu filho! Mas eu não vou te fazer um jovem muito longe. Muito bem. E agora, eu acho que eu vou ter mais um jovem de pessoas ali. Você está trabalhando assim. E por quê o meu filho? Não. Você está aqui, professor. Você está aqui no celular? Ela está aqui. Eu estou aqui para o meu pai, Fui o seu filho para fazer o SMS, Por quê? Eu estou aqui para o Senhor como você não pode? Ei, eu não posso, o quê? Vamos dar essa carta na mão. Vamos ver. Gente, eu estou aqui. É o quê? Não. 105 mil euros, não vou dar a pena. Não, não disease. e você já viu que quando você tiver um interview a essa pegada oi não vai deixar de falar não vai deixar de falar e ai eu não sou my brother como você vai fazer a gente não vai sair 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 Não é isso, não é isso? Não é isso? Não se esqueça de nós. Vamos ver? Vamos tentar ir para casa. Não é isso? Eu tenho uma guia de um garoto. Eu tenho uma guia! Eu tenho uma guia! Ahahahah! Você tem uma guia? Você não tem uma guia. Eu tenho uma guia de uma guia. Não tem mais guia. Nós já estamos fazendo os homens, eu vou continuar com diga-se. Vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?